respirar é um privilégio para poucos quantas pessoas agora gostariam de estar respirando e não podem quantas pessoas estão agora numa UTI quantas pessoas agora gostariam de andar e não podem estão em uma cadeira de rodas mas você que me escuta está bem está aí ouvindo a palavra do dia, rindo, comendo eu quero pedir ao Senhor agora que quebrante o teu coração para que você possa lembrar de quem está nos hospitais e você possa fechar os seus olhos comigo agora e pedir por todos que estão nos hospitais que eles sejam curados por todos que estão numa UTI agora que seja curado por todos que precisam de um abraço de um carinho que seja abençoado e que o Senhor nos dê hoje um dia diferente cheio de surpresas em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo eu amo muito a sua vida um abraço e uma ótima sexta-feira